E aí, pessoal! Tudo beleza? Depois de Barbacena, chegamos aqui em Barroso. Eu acho que eu vou procurar um lugar pra pernortar por aqui, né? Ainda são meio-dia, sabe? Mas eu estive vendo o preço. Tudo muito caro lá em São João del Rey. Muito caro. Só pra um pernoite. Aí eu vi que tem um hotel aqui. Aqui é pertinho, 30 quilômetros, né, de São João del Rey. Pulim, Pulim. Vamos ver. É nessa avenida. Aqui, ó. Grande Hotel Parariparará. E aí, mas será que... Ah, não. Tem um estacionamento aqui pra seguir. É, tem um estacionamento atrás ali. Conversar ali. Daqui a pouco atualizo vocês se fiquei ou não aqui, ó. E aí, pessoal. Fiz a entrada no hotel. Troquei de roupa. Muito calor. Meu quarto é... Meu quarto é esse aqui, ó. É, é esse aqui, ó. Eu acho. Hotelzinho. Gostosinho, tudo limpinho, tudo certinho. Jeito que eu gosto. Não sei se eu vou direto pra... Eu acho que eu vou direto pra... São João del Rey, viu. Vou direto pra São João del Rey. Por que o tempo tá meio estranho. O tempo tá meio estranho. Porque coisa de tarde eu rodo aqui o filme Barroso, né. Certo? Aí nós vamos fazer um trechinho aqui de... Tarendicou ali um restaurante. É na estrada, né. Vamos ver se dá certo. 15 quilômetros. Vamos ver. Tô com medo de chover mais tarde, sabe então? Depois eu rodo aqui em Barroso pra fazer as filmagens aqui. Qualquer coisa tem amanhã cedo também, né. Fazer o nosso sobrevoo. Aqui eu tô muito perto de São João del Rey, né. Então eu acho que... Se o tempo não ficar ruim de tarde... Dá pra gente... Dá pra gente fazer essas imagens hoje ainda de Barroso. Essa aqui é a 265? Essa aqui acho que é, né. Acho que é a 265. Se eu não me engano. Vou filmar ali com o restaurante aqui na estrada. Vamos ver se a gente acha. Eita, caí nos pinguins já, ó. Já está caindo uns pingos, né. Ali é a chuva ali, ó. Eu vou fazer até diferente, viu. Eu vou almoçar em Barroso. Porque não vai dar tempo de chegar nesse restaurante na estrada sem me molhar. Ali é a chuva aí, ó. Vamos ver se eu consigo fugir dela. Aí, ó. Já diminuiu aqui um pouco. Aí, ó. Já está diminuindo. Lá eu estava indo de encontro a chuva, né. Porque aí, depois que eu almoçar aqui em Barroso, aí eu ponho a roupa de chuva, eu me preparo e pego a estrada lá para São João del Rey. Ali eu estava indo de cara para a chuva. Aqui, ó. Aqui está firme o tempo. Firme assim, né. Chuva está chegando aqui ainda, né. Então, dá para eu almoçar e depois que eu almoçar eu vejo o que eu faço da vida. É, mas já vou tomar chuva aqui também, né. Já vi tudo. Já estou tomando chuva, né. Está bom demais, ó. Terceiro dia de viagem, agora que eu estou recebendo uns pinguinhos de chuva. Muito bom. Chuva, já está chegando, está chegando. Ele falou que nos bancos, né. Descer ali à direita, tem uns ali. Quando a gente vê o banco, a gente já pode estacionar. Cuidado que com essa primeira chuva o chão fica muito liso, né. Porque... Deu os bancos. Restaurante e tal. De der aqui eu paro. Estacionamento de motos. Vou parar aqui. Eu vejo o que eu faço. Certo, pessoal? Daqui a pouco eu atualizo vocês do que que eu resolvi e do que que aconteceu. Tá joia? E aí, pessoal. Igreja de Barroso. Foi o tempo de almoçar. Passou aquela pancadinha de chuva. Muito bom, né. Vou dar uma voltinha por aqui. Depois eu vejo como que eu vou juntar esses vídeos. Vamos ver aqui nesse restaurante, mas... Vamos lá. Me diámos aí mais ou menos, mas... Pelo menos escondi na chuva. Achando o pessoal daqui meio estranho, assim. Eu fico olhando, sabe? Não é uma cidade tão pequena, né. Mas parece que... Eu fico olhando. Assustado. Sei lá. Bem estranho. Bem estranho o jeito. Não é engraçado. Cidades bem menores que essa eu vou. Isso não acontece, né. Não sei. Ou então foi coincidência só, né. Das pessoas que eu encontrei aqui. Ficaram se encarando. Ficaram, né. Não sei se quer puxar conversa. Ou se quer achar ruim, hein. Não sei. Barroso. Aqui eu vou sair de novo. Porque eu tô indo lá pra São João del Rei. Mas depois eu vou colocar mais filmagens aqui de Barroso. Pra fazer um vídeo bacaninha da cidade. Aí eu vou andar pra esses autos. Pra essas coisas tudo aí, né. Certo? Vamos pegar até a saída ali. Saída ali eu paro de filmar, mas... Não vai dar pra eu ficar filmando muito trajeto, porque... Aquele problema que deu nos cartões de memórias, eu tô com pouco espaço agora. Bem pouco mesmo. Fazer o que é, né, pessoal. Quanto que tá gasolina? 5,72. Esse posto BR aqui tá quanto? 5,72 também. Deitadinha no roteiro aqui. Rodoviária. Viaduto estranho, né? Só pra acessar a rodoviária. Viaduto custou mais caro que a rodoviária. Tá certo. Tá bom. Essa praça aí tá em obras, né? Já tão cortando os galhos aí de ter caído com a chuva. Tão dando uma ajeitada. Barroso. Eu já tenho um vídeo no canal aqui de Barroso, né? Mas é bem, bem antigo já o vídeo, né? Acho que é da época do cinema mudo, né? Da época do Luciano mudo. Não tinha os equipamentos, né? Pra captação de som. Eu ficava mais quieto, né? Olha que benção pra vocês. Ficar mais quieto. E aqui a gente já tá saindo, né? Da cidade, né? Onde começou a tomar chuva e tal, né? Então eu vou parar o vídeo aqui, ó. Já vamos pegar aqui, ó. Pra São João del Rei, ó. Barroso agradece a sua visita. Volte sempre. Deus quiser. De tardezinha estamos aí pra pernoitar aqui. Pernoitar. E a gente faz o retorno e pega pra lá. Isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente continua o vídeo de Barroso. Um abraço. Tchau. Tchau.